Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael e sejam bem-vindos ao canal Economia Descomplicada. Hoje vou falar um pouco sobre recessão. Além disso, vou deixar um bônus no final do vídeo. Então, fique até o final. O que é a recessão? Em economia, recessão é uma fase de diminuição geral da atividade econômica, seja ela local, por exemplo, em uma cidade, também pode ser global, por exemplo, em grande parte do mundo. Na definição dos economistas, a recessão técnica é caracterizada por um crescimento econômico negativo por dois trimestres consecutivos. Assim, a recessão está ligada a uma grave crise econômica. Causas da recessão Uma série de motivos pode levar uma região, um país, a uma recessão econômica. Vamos usar alguns exemplos. Gastos públicos O que geralmente afeta muitos países é o elevado gasto público. O governo expandir os gastos públicos de modo desenfreado, fazer muitas estatais e, é claro, não fechar as contas públicas, traz sempre problemas para o país e, sobretudo, com a contração da iniciativa privada. Bolhas econômicas Temos um exemplo de uma bolha imobiliária ocorrida nos Estados Unidos em 2008, que foi causada pela facilidade em obter créditos para o financiamento de imóveis no país. Então, a população que não tinha condição adequada de adquirir imóveis financiaram e, depois, muita gente não conseguiu pagar o financiamento. No momento em que estou fazendo este vídeo, há a pandemia do coronavírus em grande parte do mundo. O Brasil e vários países estão em dificuldades econômicas por causa da quarentena. Por exemplo, quando se tem uma alta expectativa em determinado setor, por exemplo, seja investindo na bolsa de valores ou no setor imobiliário, na compra e venda de imóveis. Se muitas pessoas compram ações ou mesmo muitos imóveis, e essa expectativa de elevação nos preços não ocorre, os investimentos se desvalorizam, o que vai gerar muitos prejuízos aos especuladores. Impactos da recessão Aumento do desemprego Com a economia estagnada, o faturamento das empresas diminui e, com isso, vem o inevitável, o desemprego. A redução da produtividade Reduzindo a produção, as empresas vão vender menos e, consequentemente, reduzir seu faturamento. Queda no poder de compra Com a recessão, o desemprego é inevitável e, com isso, vem a diminuição do poder de compra dos consumidores. A diminuição nos investimentos Tanto empresas nacionais quanto multinacionais, em momentos de recessão, tendem a diminuir seus investimentos ou mesmo nem investir em determinada região ou país. Agora eu vou falar do bônus que eu havia mencionado no início do vídeo. Falando em recessão, em dinheiro, vou deixar no link da descrição uma videoaula gratuita sobre como trabalhar em casa, com o mercado de afiliados, divulgando aqui na internet produtos físicos e digitais. Apenas tendo um computador, um celular, e o melhor disso tudo é ter a possibilidade de trabalhar em casa. Então, clique no link da descrição para conhecer o mercado de afiliados. Meu nome é Rafael, já vou me despedindo e até o próximo vídeo.